E aí seus mal acabado, bom? Hoje eu vou trazer uma boa notícia, quem aprontou essa boa notícia foi o Senado Brasileiro, olha só Senadores Brasileiros trabalhando em prol dos brasileiros, olha só, vou trazer uma notícia boa pra vocês Mas antes eu quero pedir logo aquele mimimi logo do início, né? Deixa o joinha, ativa o sininho, você que não é inscrito, gostou do conteúdo, se inscreve, beleza? Então vamos começar aqui a matéria do site www.cenariomt.com.br Comissão aprova matéria da redação mesmo, direto de Brasília, publicada no dia 27 de abril de 2022 E a matéria é a seguinte, comissão aprova IPVA zero para moto de baixa cilindrada Muito importante essa pauta, é uma pauta que já deveria ter sido proposta há pelo menos uma década Ou mais, e agora está vindo, e nós temos que agradecer esse cara aqui, ó Esse cara aqui, ó, é o senador Chico Rodrigues, do União de Roraima Então, esse cara aqui, tem que botar a cara aqui, quando o cara faz uma coisa boa Seja um político ou o que quer que seja, a gente tem que botar a cara dele na tela Tá aí, ó, esse cara aqui é o Chico Rodrigues, União de Roraima, tá? Então, parabéns aí ao senador Chico Rodrigues, que teve essa sensibilidade Difícil ver isso num político brasileiro Seja um político, seja um senador, seja um congressista, um parlamentar lá, um deputado qualquer Até mesmo um prefeito, quer que seja, ninguém olha pelos motociclistas Então tá aqui, ó, esse cabra aqui, ó Então, deixa eu ler a matéria pra vocês e eu vou comentar rapidamente A proposta que permite reduzir a zero a alíquota do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, que é o IPVA Para motocicletas de baixa cilindrada, voltará a ser analisada pelos 81 senadores em plenário Na manhã dessa quarta-feira, dia 27 de abril de 2022, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o parecer favorável a duas emendas que haviam sido apresentadas ao texto Inicialmente, o projeto de resolução PRS 3 barra 2019, do senador Chico Rodrigues Abrangia veículos de até 150 cilindradas As duas emendas ampliaram o alcance para motos de até 170 cilindradas Um pouco mais potentes Eu ainda acho que tinha que ir até 190 Mas vamos lá Chico Rodrigues, o senador Chico Rodrigues, justificou a proposta Argumentando que 85% dos compradores de motocicletas estão entre as classes C, D e E Que utilizam esse tipo de veículo para deslocamento até o trabalho Uma vez que são cidadãos com menor poder aquisitivo E que sofrem com a falta de transportes urbanos e de frequência e qualidade Gente, tem político que é sério nesse país É raro de a gente ver Mas tem político que realmente não usa aquela retórica cretina Quer dizer, retórica A gente fala cretina, fica até aquela coisa redundante Mas esse cara, o Chico Rodrigues, ele realmente E essa pauta está desde 2019 Então ele está realmente preocupado Quando ele fala de motocicleta desde antes da pandemia, galera Muito antes desse boom que a gente teve aí de pessoas trabalhando Para poder sobreviver no delivery Então é um cara que ele está lá batalhando por isso desde 2019 Continuando aqui A maioria dos proprietários Citado aqui, abre aspas para o senador Chico Rodrigues A maioria dos proprietários são pessoas que usam a moto como instrumento de trabalho Em todas as áreas, seja na cidade ou no campo A aprovação vai obviamente beneficiar os que mais precisam Cerca de 300 reais economizados no IPVA já ajudam no orçamento da família Desses trabalhadores As emendas foram apresentadas pelo senador Cid Gomes do PDT Ceará e Eduardo Braga do MDB do Amazonas E foram acolhidas pelo relator Messias de Jesus, Republicanos Roraima E segundo o Messias, é preciso considerar que o objetivo do projeto é contribuir para baratear o uso das motocicletas de baixa cilindrada Adquiridas pela população de baixa renda para promover o seu sustento O relator destacou também, em seu parecer, que não há impedimento em relação à responsabilidade fiscal Visto que a medida tem caráter autorizativo e não vai causar renúncia de receitas para a União O IPVA é o imposto no âmbito da competência estadual Ainda conforme a relatoria, dois incisos no parágrafo, no sexto parágrafo, no parágrafo sexto do artigo 155 da Constituição Dão legitimidade ao Senado Federal a fixação de alíquotas mínimas do IPVA E ainda permitem o estabelecimento de alíquotas diferenciadas em função do tipo de utilização do veículo O PRS 3 barra 2019 já havia passado pela CAI em novembro do ano passado Na ocasião, o relator explicou que cada um dos entes federativos tem a sua própria legislação sobre o imposto Sem que exista lei complementar que defina regras gerais a que o legislador estadual deva se submeter Abre aspas Ainda que a existência de uma resolução não substitua a lei de cada estado no estabelecimento de alíquotas E que a sua fixação em zero funcione apenas como piso para incidência Não sendo obrigatório para os entes subnacionais Entendemos que a sua fixação pelo Senado Federal estimula a sua unificação e adoção pelos demais entes Esclareceu O próprio senador Deixa eu continuar Bom, a matéria é essa E muitos de vocês devem perguntar Tio Chico, isso aí já é lei? Isso vai entrar em vigor quando? Galera, isso aqui primeiro vai ser colocado em plenário Vai ser debatido lá entre os senadores Isso foi passado pela Comissão de Assuntos Econômicos Que é o CAI Comissão de Assuntos Econômicos E ela vai ser analisada pelos 81 senadores em plenário Isso é um passo muito importante Porque isso sendo analisado pelos senadores Sendo aprovado, isso vai para a Câmara dos Deputados E isso pode virar lei Porque hoje, como é que funciona? E aí eu peço desculpa se eu estiver cometendo algum erro De alguma questão mais prática Das questões do Senado E da Câmara dos Deputados Mas pelo que eu sei, é isso aí Mas ainda não foi aprovado nada, galera Não adianta vocês ficarem achando E tendo qualquer tipo de Ah, eu vou comprar logo a moto Então vou esperar para comprar a moto Gente, isso demora, tá? Um projeto desse está sendo debatido no Senado Isso vai para o Congresso E aí tem que ter uma pauta lá Tem que ter alguma alma boa lá Que é difícil Para pegar uma matéria dessa Uma proposta dessa E votar, colocar em votação Então isso leva tempo E mesmo sendo aprovada Vamos supor que isso seja aprovado até o final do ano Isso ainda tem um tempo para entrar em vigor Então não é rápido, demora Mas é importante que isso seja votado Então eu tenho que dizer que Graças ao senador Chico Rodrigues A gente teve essa sensibilidade Para que haja uma unificação Eu sei que muitos de vocês Vão pensar Poxa, tio Chico Mas no meu estado já tem isenção Para moto de tal cilindrada Mas não é Não é consenso entre os estados Nem todos os estados Têm esse tipo de isenção E isso é que é importante Que todos os estados da federação Tenham isenção E não poucos Então a gente não pode depender disso Principalmente o povo brasileiro Que hoje está cada vez mais com sua renda Sendo consumida pela inflação Então como disse o próprio senador Chico Rodrigues Que teve essa iniciativa Dessa proposta 300 reais de IPVA Faz muita diferença No orçamento de um cidadão Que está ganhando um salário mínimo Então vamos torcer Cobrem dos parlamentares Vocês aí que votaram E que vão votar Cobrem isso dos parlamentares Esse é um ano eleitoral É um ano que alguns querem reeleição E outros querem ser eleitos Então cobre isso do parlamentar Que você vai votar Final do ano tem eleições Cobrem A função nossa é cobrar desses caras Uma pauta voltada pra gente E essa pauta é muito justa Porque não há Não há por que Cobrar um IPVA De um veículo Que ele realmente É um veículo que é comprado Pela maior parte A maior parte das pessoas Que usam um veículo De baixa cilindrada É porque não tem condição De comprar um carro E também está cansado de usar Ou cansada de usar O sistema público Que é muito ruim Tá Então Façam aí As cobranças Votem em quem tem aí Realmente interesse De colocar essa pauta pra frente Tá bom Beijo pra vocês Quero saber dos comentários De vocês Comentem aí O que vocês acharam Se vocês acham Eu sei que vai ter gente Falando aí Tá E essa conta vai pagar Quem vai pagar essa conta Carro Quem tem carro que pague Galera Vamos pensar Qual é Qual é o tipo de dano Que uma motocicleta gera Pra Pra via É a mesma coisa Que cobrar Pedágio de motocicleta Pra que cobrar Pedágio de motocicleta Isso é uma coisa absurda A motocicleta não faz Nada Não Detona Nenhum tipo de piso Asfalto Numa rodovia A moto Na cidade Hoje Ela faz movimentar Nas grandes cidades Ela movimenta a economia Então vocês tem que pensar nisso Tá bom E a gente tem que pensar Exatamente no acesso Às pessoas E não na Na inclusão E no acesso Das pessoas E não simplesmente Tirar a capacidade Do cidadão De poder Adquirir uma moto Gente Moto Moto é o veículo Um dos veículos mais baratos Pra Hoje o povo Que não tem nem condição De comprar um carro Um beijo pra vocês Deixa aí o comentário de vocês Quero saber Mesmo que vocês não concordem Ou quem concorda Deixa o comentário Um beijo E essa aqui É uma singela homenagem Agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você Gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão Embaixo Seja membro Muito obrigado O que é o melhor ?